Você voou com o Ray no maincóptero? Sim. É meu trabalho! Eu sei, mas... Eu sou o Kid Dandy! Eu já sei disso. Puxa. O quê? Puxa! O quê? Eu nunca pensei que você tentaria tomar meu lugar. Uou, calma aí, comilão. O Ray me pediu pra ir na patrulha. E qual é? Acha mesmo que eu tentaria tomar seu lugar como Kid Dandy? Não. Ah, tem razão. Obrigada. Uma menina nunca me substituiria. O que foi? Uma menina? Ah, foi mal. Eu quis dizer mocinha. Dá no mesmo! O que foi? Eu só tava dizendo... Diga adeus pro seu chocomelo! Ah, não, não, não. Não joga! Até mais. Peraí, não vá embora. Olha, eu não tava querendo tomar seu lugar antes. Mas talvez agora eu queira. Ah, Charlotte! Ah, tem um esquilo comendo meu chocomelo. Ai, desculpa ter ficado estranha contigo por causa do meu sonho. Ah, não esquenta com isso. O bom é que voltou tudo ao normal. E o leão não te devorou. Pois é, né? Que tal uma aposta? Beleza. Se eu perder essa tacada, a gente se beija. Ah, o quê? Opa! O que que tá acontecendo? Quieto, Henry. Eu tô trabalhando numa coisa aqui. Deu boca! O quê? Charlotte! Que bom que chegou. Eu não sei se você é uma grande fã de guacamole, mas eu fiz essa tigela maravilhosa de... Aí! Se não queria provar meu guacamole... Eu tô bem. Gente, dá uma ajudinha. Charlotte! O que que tá acontecendo? Por que que... Beleza, George, se vira. Ai, ai, Charlotte. É, não, não, não precisa vir pra cá, não. Charlotte! Vem cá! Quer voltar comigo? Chega aqui. Henry! Pode deixar. Vem cá. Vem. Vem. Isso. Rápido! Corta a luz do elevador! Ela tá muito mal-humorada. Sai logo! É minha vez agora! Que beleza. Pode tirar minha bota? Charlotte, faz ele sair. Nós merecemos usar também. Não, não. Agora é a vez dele. Foi ele que levou o tapão hoje. Aham. Ai, meu Deus. Olha, isso é incrível. O que que é incrível? O que? Ah, é... Isso. Opa, peraí, eu quero ver. O que que é? Eu não tô vendo nada aqui atrás. É, não estamos vendo nada aqui. Olha ali, cara, tá se mexendo. O que? Aqui? Tá bom, vai. Continuem olhando. Leva uns 30, 40 minutos pra aparecer. Ah. Engraçado. Foi um bom truque. Mas sai logo. Não. Olha, eu vou contar até três. E se você não sair dessa cadeira, eu vou... Vai fazer o quê? Um... Dois, três. Eu vi no noticiário hoje que o Capitão Man e o Kid Danger apagaram um incêndio numa fábrica de xarope. Oh, é mesmo? É? E... Seu cabelo tá com cheiro de xarope. Ah, que coincidência. Por que será? Talvez porque você seja o Kid Danger. O quê? Como... Eu, Kid Danger. Quem dera. Deve ser incrível, tipo... Uh... 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 E você deve ser a Beyoncé, né? Harry. Tá legal. O que eu vou te contar... É muito importante. O quê? Que você é o Kid Danger? Quieta, Charlotte! Só... Só que... Uh... 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 Eu sou o Kid Danger. Eu sei. Eu já sabia disso. Uh... 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 Só promete que não vai contar isso pra ninguém. Eu prometo. Não. Você não entende. Eu jurei... Que nunca contaria a ninguém que eu sou assistente do Capitão Man. Eu prometo. Eu nunca vou contar. Valeu. Posso contar pros Jasper? Mas é claro que não! Aí. O que foi? Sabe por que essa... Luz vermelha tá piscando? Que luz vermelha? Ai, não. Sai! Uh... Uh... O que tá acontecendo? Alguém pôs a Caverna Man em confinamento, estágio 2. Ah, não. Confinamento, estágio 2. O que é isso, hein? Caramba! Eu sou a única pessoa que lê o manual de funcionário. Eu tenho certeza. Ai... Quando há problemas na Caverna Man e você não quer que ninguém possa entrar ou sair, você ativa o confinamento, estágio 2. Ai, meu Deus. Ah, caramba. Ah, caramba. Esse é o crianção. Mas como é que o crianção entrou na Caverna Man, hein? Eu sei lá. Eu comecei a ver isso junto com você. Tem algo errado com o Ray e o Henry. O que foi que aconteceu com eles? Eu comecei a ver isso junto com você. Jasper, eu já falei. O elevador não funciona quando a Caverna Man está em confinamento, estágio 2. Eu tô nervoso. Isso mantém meu dedo ocupado. Bem, se quer ficar ocupado, pode me ajudar a tirar isso aqui da parede. Houve um incêndio numa pet shop e o Capitão Man correu lá dentro, passou pelas chamas e salvou todos os animais. E ele nem sequer se machucou. O Capitão Man nunca se machuca. Ele é fera. Sabe, um dia, quando estiverem limpando minha piscina porque se deram mal nessa prova de matemática e foram expulsos da escola, espero que se lembrem desse momento, porque eu vou. Aí! Achei um trabalho legal. Modelo de pé. Gente, podemos ver a lista da minha festa de aniversário? Claro. Não. Mas convidei 52 pessoas e ninguém respondeu a minha mensagem. Por que será? Porque elas sabem como são suas festas. Ah, qual é? Minhas festas não são tão boas. Natal. Três anos atrás, 15 crianças foram parar no pronto-socorro. Por causa do seu frango cru. Mas era sushi de frango. Um garoto quase morreu. Quase. Tá legal. Aquele que me ajudar a achar um trabalho pra depois da escola ganha essa tigela cheia de pinhas. Por que precisa de um emprego? Sei lá, pra ter responsabilidade, encarar desafios... Ele quer dinheiro. Eu quero mesmo. Dinheiro é bom. Será que podemos falar do meu aniversário? Ai, eu vou precisar corrigir alguém?